Fala gurizada, tudo certo? Acho que vocês já estão reconhecendo a caixa aqui do lado O vídeo de hoje é Hot Wheels, são os carrinhos que eu consegui com meu amigo Porco, lá de Nova Prata Tem os carrinhos de lotes mais antigos e tem um ou dois de lote mais novo também Bora dar uma olhada Então bora começar mostrando os carrinhos, eu acho que são uns 20, 20 e poucos carrinhos Primeiro um Porsche Turbo, branco, muito bonito Não tinha na coleção, na verdade, nenhum eu tinha na coleção Aqui um Nissan Fair Lady, também na cor branca Bem bonito o carrinho Aqui um Golf MK2, estava há tempos querendo um Golf É um azulzinho, coisa assim Bem legal Agora um Corvette ZR1 Golf Golf não tem erro, todas as miniaturas muito lindas Corvette, show demais Mais um Golf agora e também do Project Cars 2 Um Porsche 917 Olha só, que miniatura massa Muito massa Mais uma Porsche 934 Turbo Da Magnus Walker Linda demais a miniatura Nossa, essa aqui é uma das minhas favoritas Dessas aqui Esse aqui é um que eu já tinha, esse Skyline GTR Bem legal Agora o mais antiguinho é uma Lotus Muito bonita e não tinha nenhuma na coleção Essa cor laranja Bem legal Comentem aí se está dando para ver legal as miniaturas nesse formato Mais um Golf MK2 Esse aqui é o amarelo Bonito Vamos lá, agora de lote novo Esse aqui é o X-Jet Os X-Men Muito massa Nossa, muito bonito Muito bem feito Muito bem feito esse amigo Esse aqui é um dos meus moldes favoritos da Hot Wheels de carrinhos de rally Que é o Scorch Esse aqui é o Gumball Essa cor branco, beijinho aqui Um Volkswagen SP2 Esse aqui eu acho que a maioria de vocês curte Mais um de lote atual F-150 vermelha Eu já tenho aquela dourada que saiu um tempo atrás Agora essa vermelha aqui Nissan 370Z Branco Não tinha nenhum 370 Uma pena Essa miniatura Não curti muito esse Get Ready G Ready Esse adesivo lateral aqui Muito grande Mas a miniatura em si é legal Uma Mercedes AMG GT A vermelha Bem bonita Agora também de lote atual A Ranger Raptor Nessa cor verde Musgo Quase um verde militar Bem, bem, bem legal Golf GTI Esse aqui é um MK4, eu acho, né? MK5 Não Acho que esse aqui é o MK5, né? Bem legal Da Momo, amarelão Mais uma AMG GT preta Agora Legal Tá terminando Infelizmente Mais um Volkswagen Squareback Nessa cor Bordeaux Lilás Nunca sei direito Acho que é Bordeaux Bem bonito Fiestinha Esse azul Azul Bebê, azul água E por último Mais um Golf Esse aqui também é de lote atual, né? O Oldsmobile Oldsmobile 442 Golf Isso aí, galera Esses foram os Hot Wheels do vídeo de hoje Já deixei aqui separado o meu favorito Que é o Porsche da Magnus Walker Muito linda essa miniatura Comentem aí qual que vocês mais gostaram Se vocês curtiram o vídeo Lembrem de deixar o like E se inscrever no canal A ideia vai ser trazer Dois a quatro vídeos por semana Aqui pro canal Eu vou começar a trazer umas gameplays Já tô jogando Forza 5 Então acho que semana que vem Já vai ter gameplay de Forza Os links do Instagram e do TikTok Vão tá aí também Se vocês querem ver vídeos mais detalhados Dessas miniaturas Vai tá tudo lá Tô pensando em começar a postar no YouTube Shorts Vamos ver Não sei se muita gente assiste Mas isso Nós vamos ir analisando Conforme o canal vai crescendo Então Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Tamo junto Abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL